Trinca Bolotas, só o nome é meia-história e agora Trinca Bolotas Branco, a metade que faltava. E ela citou ele em beque, ele frita a carangê, enquanto toca o que lê lê. E ele ataca com o quizombe, ele encosta-se em um canto, e fica para ali de trombas e ferra-lhe um dante. Ele tem um achar que ela me dá-lhe um remoque, ele lança um contra-ataque de funk, ela manda um balzac. E ela às vezes está carente, e chama um profissional, e diz que o taliaquete, nihilismo existencial. Mas logo, logo se arrepende, e volta para a casa mansa, ele nem sequer entende, mas entra no pé de dança. E ela curou que ele lê, e ela cata o ele em beque, e ela tolera pele. E ela dança o maquizombe e sai do seu canto, e ela lhe feita uma pomba de peito e empante. Ela faz cheque, mate, ela dá-lhe um amorque, é o amorque a contratar, que é com o toque de mel de baza. E ela dança o maquizombe e sai do seu canto, e ela lhe feita uma pomba de peito e empante. Ela faz cheque, mate, ela dá-lhe um amorque, é o amorque a contratar, que é com o toque de mel de balzac. E ela dança o maquizombe e sai do seu canto, e ela dá-lhe um amorque a contratar, que é com o toque de mel de balzac. E ela dança o maquizombe e sai do seu canto, e ela tem o seu canto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto